Ora, são diversificadas as formas de viver o Réveillon. Por exemplo, quem optar pelo Hotel Sheraton, na cidade invicta, vai ter direito a uma emenda especialmente elaborada, que é uma fusão entre a comida indiana e a europeia. Glamour e requinte. Na noite de Réveillon, nem os tempos de crise, afastam os portugueses destes pequenos luxos. Nos hotéis, as notações estão esgotadas e os programas de animação, prometem. Nós vamos ter dois conceitos. Um conceito aqui no restaurante Porto Novo, que é um conceito de Réveillon um pouquinho intimista, grupos de amigos que gostam de se juntar num ambiente aconchegante, quase de casa, mas onde não se deixa de festejar o Réveillon. E depois temos um conceito no Oriente Lounge, que vai funcionar no nosso bar, a partir das 10h30, já não é jantar, para um público um pouquinho mais jovem, mais informal. O restaurante vai ter uma banda a atuar ao vivo e no Oriente Lounge terá um DJ para animar a noite. Para além da animação, em noite de passagem de ano, a emenda é também importante. Temos o conceito que é o Oriente Passion e então o menu está linkado ao tema. Portanto, temos uma cozinha de fusão entre o continente europeu e o continente asiático. Digamos, temos desde um cocktail de recepção, quando as pessoas chegam ao hotel, terá o sushi, terá outros canapés, um bocadinho ligados ao Oriente. Tudo a postos para a grande noite, que como diz o ditado, ainda é uma criança.